Ontem o Inter bateu o Atlético Mineiro por 1 a 0 no Beira Rio. Com o resultado, o Colorado ficou na quarta posição a sete pontos do novo líder do campeonato, o Cruzeiro, que venceu ontem o Fluminense por 1 a 0. Já o Grêmio, em uma partida emocionante, empatou em 3 a 3 fora de casa com o Vasco da Gama. O destaque do jogo foi o atacante Jonas, que marcou duas vezes e se isolou ainda mais na artilharia do Brasileirão com 19 gols. O Colorado foi para cima e dominou todas as ações no primeiro tempo. Mas o gol só saiu aos 45 da primeira etapa. Alexandro subiu mais do que todo mundo e desviou a bola para o fundo da rede defendida por Renan Ribeiro. O centroavante Colorado chegou a marca de 50 gols com a camisa do clube. No segundo tempo, a mesma história. Apenas o Inter atacava, mas o segundo gol não saiu. O Colorado volta a campo na quarta-feira, diante do Santos, em jogo adiado da 13ª rodada. Na partida do Tricolor, o Vasco da Gama abriu o placar com o Eder Luiz. Jonas, em um belo chute, deixou tudo igual. No final do primeiro tempo, o zagueiro Cezinha colocou o time da casa mais uma vez na frente. Felipe Bastos, na cobrança de falta, ampliou para os vascaínos. Depois do passe de calcanhar de André Lima, Jonas diminuiu. E Gabriel, aos 45 do segundo tempo, empatou a partida. Com o resultado, o Grêmio ficou na 8ª posição, a 6 pontos do G3. A equipe da Sojipa conquistou o bicampeonato no Grand Prix Feminino de Judô. A competição aconteceu no fim de semana na Sojipa, em Porto Alegre. As judocas gaúchas bateram as cariocas da Universidade Castelo Branco. Com o título, o clube tem vaga garantida na edição do ano que vem. No início dos anos 90, eram 42 jornais de bairro circulando em Porto Alegre. Hoje, são apenas 11 publicações que lutam para sobreviver em meio às novas tecnologias e à ofensiva dos grandes meios de comunicação. Desde 1985, o jornal já circula pela região do Bonfim, em Porto Alegre. São 10 mil exemplares com informações locais, fatos que muitas vezes aconteceram na esquina de casa. Em 2001, o jornal publicou reportagens sobre um esquema de fraude na CE. O texto aponta o irmão do ex-governador Germano Rigoto como operador do esquema. A publicação rendeu ao já o prêmio da Associação Rio Grandense de Jornalismo e uma ação indenizatória de 100 mil reais, ingressada pela mãe de Rigoto. Depois disso, o jornal se viu na incerteza da própria existência. Como se isso não bastasse, ainda há a ofensiva dos grandes veículos e as novas tecnologias de informação. Mesmo assim, o editor do Já tem boas perspectivas. Eu vejo a perspectiva para a frente bastante animadora. Acho que hoje há uma consciência grande da sociedade de que é preciso haver diversidade dos meios, que a concentração dos meios já não dá mais conta do que o país precisa em termos de informações. A Associação Rio Grandense de Imprensa criou um comitê para impedir que o jornal já deixe de circular. O presidente afirma que ainda há espaço para os jornais de bairro e também para aqueles produzidos por entidades de classe. Eles trazem a informação que está próxima, que não chegaria por outros meios. Se torna impossível, diante da gama de informações, que um veículo tradicional, de grande porte, preencha todos os espaços, todas as necessidades do cidadão. Na era da internet, os jornais de bairro ainda cumprem um papel importante. É que os conteúdos veiculados são próximos ao leitor, ao contrário daquilo que está na tela dos computadores. Textos sobre assuntos que muitas vezes estão distantes da realidade. A professora Beatriz Dornelles estuda os jornais de bairro de Porto Alegre há 15 anos. Ela acredita que o leitor ainda prefere o papel, tanto para ler notícias do bairro, quanto para ver os anúncios do comércio local. Entretanto, há um prazo para isso terminar. À medida que as gerações mais velhas deixarem de existir, vão predominar aquelas que já estão familiarizadas com o meio eletrônico. A migração é inevitável. A minha previsão, a partir de estudos, não é um chute, é que eles não vão sobreviver a mais do que 20 anos em papel. Mas isso é muito, se comparado aos jornais de metrópoles, que a Europa e os Estados Unidos estão dando uma previsão de em 10 anos não existirem mais em papel. Os jornais de bairro ainda têm uma vida importante, uma vida mais longa, desde que os seus donos, seus idealizadores, percebam o que a sociedade, o que os seus vizinhos querem receber de informações. O Bra Notícias fica por aqui. Até amanhã, às 7h10 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri